Olá pessoal, hoje eu venho com um lembrete pra vocês, na verdade 30% das pessoas que me assistem no meu canal são homens entre 45 e 60 anos e como teve o Outubro Rosa, eu não gravei o Outubro Rosa porque tinha bastante meninas gravando mas ano passado eu fiz, mas esse ano eu venho gravar o Novembro Azul. O mês de novembro se tornou o mês de novembro azul pra alertar os homens, os nossos pais, tios, avôs, bisavós a se cuidar, ter uma melhor qualidade de vida eu acho que dia 14 de novembro é o dia de combate ao diabetes e também no mesmo dia estamos unidos para combater o câncer de próstata Eu sei que tem muitos homens que tem preconceito em falar sobre esse tema, em fazer o autoexame, em fazer o exame gente, eu sei que é difícil, mas é necessário, assim como nós mulheres temos que ir no médico regulamente o homem também, ele tem que ir pelo menos uma vez, uma vez ao ano, é super importante essa consulta, uma conversa com o médico então gente, é só um lembrete mesmo, pra quem me assiste, quem me acompanha, é fazer a prevenção do câncer não só do próstata, como todos os outros tipos de câncer, que o câncer mata e muito gente vamos nos cuidar, vamos passar momentos mais felizes com nossos parentes, com nossos filhos, com nossos sobrinhos em família, então gente, vamos parar de preconceito, vamos parar com esse tabu a mulher tem que ir no médico, o homem também, então vamos se unir e vamos que vamos então pessoal, era esse lembrete pra lembrar mesmo eu não vi blogueiras falando sobre o novembro azul, mas se você é blogueira, grava o vídeo também alertando e se você não gravar vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra lembrar aos homens, né, que também é necessário eles fazerem o exame é necessário eles marcar uma consulta, é necessário eles caminhar é necessário eles ver as taxas deles, porque somos todos seres humanos, né então pessoal, era isso a minha dica na verdade não é uma dica, é um lembrete, como eu falei e é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, clica no gostei favorita o vídeo, que você, a minha ajuda, tanto na divulgação do canal, quanto na divulgação do vídeo e se você não grava vídeo no youtube, mas se você quer passar quer passar essa mensagem pra outros homens, pra outras pessoas compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos, só mesmo pra lembrar que novembro azul é um mês assim, crucial pro homem se cuidar se não dá em novembro, vai em dezembro, janeiro, fevereiro, março temos 365 dias pra você marcar uma consulta, ir no médico e se cuidar e se tratar um super beijo, espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de dar o joinha, de clicar em gostei e agora eu vou deixar vocês com alguns com algumas fotos da campanha e é isso pessoal um super, super beijo e até o próximo vídeo tchau e atenção, para os homens de 40 ou mais é super necessário que vocês se dêem as mãos e vá sim ao médico fazer o exame de próstata é muito importante, tá bom? todos juntos ao combate ao câncer um beijo pessoal tchau 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 tchau